Com o retorno das atividades em torno da pandemia, muita gente está enfrentando dificuldades em construir ou reformar a casa própria. É que o valor dos produtos do setor sofreram aumento, mas não foram simples aumentos. O que leva a maioria a dizer que os produtos estão com valores abusivos. Quase todos os produtos da área da construção sofreram aumento. O cimento, que custava em média R$ 29,00, passou a R$ 32,00 durante o período da pandemia. A brita, que antes da pandemia custava em média R$ 750,00, passou a aproximadamente R$ 1.200,00. Só que um dos produtos que mais sofreu aumento durante este período foi o tijolo, que antes custava em média R$ 370,00. E hoje chega a R$ 650,00 em alguns estabelecimentos comerciais de Bragança. Você tinha todo um sonho para poder construir a casa. De repente, quando consegue um pouquinho de recurso, vai comprar material e se deparar com os preços. Nós nos debatemos com essa situação agora. Muitas pessoas se programam para construir e aproveitar exatamente esse período, que as chuvas começam a parar um pouco nesse período de junho, final de junho, início de julho. E agora nós ficamos surpreendidos. Nós fomos surpreendidos com essa questão do aumento não apenas do tijolo, mas de outro material de construção, como cimento, como madeira e tudo mais. Todos os valores aumentaram. E nós fomos perigos de surpresa com isso. Você considera os valores, por exemplo, do tijolo abusivo? Ah, com certeza. Eu, quando comecei a minha obra, eu comprava tijolo de R$ 300,00, R$ 350,00. Agora eu procurei 200 tijolos recentemente. Estava encontrando de um milheiro a R$ 600,00, R$ 450,00, variando de onde for procurar. Mas também tem a questão da entrega, que às vezes a gente pode encontrar barato, mas a entrega é de 5, 6, 7 dias após a nossa compra. Com o aumento do período de entrega ou a redução dele, isso interfere no valor do produto? Olha, isso eles não comunicaram a gente, mas conforme for a lógica que você for procurando, pode ser que sim. Os aumentos são justificados, segundo alguns empresários, porque a indústria teve redução na mão de obra, ou que a matéria-prima está em falta pelos fechamentos das empresas durante a pandemia. E no caso dos tijolos, cuja matéria-prima é extraída da própria região? A enquete foi levada para a rede social e uma enxurrada de críticas vieram contra o que chamam de aumento abusivo. Esta internauta disse, um absurdo, até parei o serviço porque não tem condições, tanto o tijolo como o cimento também. Tata Souza disse, um absurdo, o cimento também disparou no preço, me sinto roubada. Este outro internauta disse, um absurdo, nesse período agora que geralmente as pessoas se programam para reformar ou construir, justamente aproveitando a diminuição das chuvas, agora tem este problema, a alta dos preços dos produtos de construção, e não é só o tijolo não, cimento, madeira, etc. Também estão aumentando o valor. Maurício Martins disse, Este outro internauta disse, percebi realmente um aumento abusivo, estava comprando de 330 reais, e de repente pulou para 480 reais. Este advogado falou que se configurado o aumento abusivo, a ação é considerada crime. Em muitos casos, há empresários que igualam os valores, formando cartel. Todo aumento de preço abusivo é um crime, no mínimo administrativo, sujeito à caçação do alvará e multa aplicada pelos órgãos fiscalizadores. O PROCON é um desses órgãos que tem o poder, a incumbência de fiscalizar e multar, inclusive a prefeitura também, caçar o alvará de qualquer estabelecimento que esteja praticando preço abusivo. Às vezes se justifica o aumento do preço quando há um aumento também do insumo, da matéria-prima que é utilizada para fabricar, para produzir determinada mercadoria. Quando isso não se justifica, é claro que o abuso de preço está caracterizado. As pessoas às vezes esquecem também que tem uma lei antiga de 51, que é a lei que trata da economia popular, que ela estabelece pena de detenção quando vários comerciantes, empresários se unem para praticar preços semelhantes, abusivos. Isso caracteriza uma formação de um cartel que tenta alesar a população. Nesse caso, há o crime caracterizado e aí, claro, retenção, detenção de dois a dez anos dessas pessoas. É importante nesse momento de calamidade pública, há entendimento dos tribunais, por exemplo, que deve haver a solidariedade, deve haver a união, o esforço do maior número possível de pessoas para praticar preços da melhor forma possível, que seja atraente para a população sem ferir o Código de Defesa do Consumidor. Se o cidadão se considerar lesado, pode procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. Só depois disso que a instituição fará as investigações. Conforme a matéria divulgada no site Roma News, após o crescente número de denúncias voltadas aos preços abusivos de matérias de construção, o Procompará, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, iniciou nesta quarta-feira a Operação Construção Justa, a fim de vistoriar instâncias e lojas que vendem materiais, principalmente tijolos e cimentos, na região metropolitana de Belém.